Fala meus Sneaker Hats, como é que vocês estão? Tô aqui de volta e trouxe novidades pra vocês, obviamente vocês já viram aí na capa do vídeo Sendo bem simples e objetivo, hoje teremos o review dos Air Forces Kit Eu acho que é assim que fala, tá? Não sei isso, pra mim é Kit Não Kit de cozin... Kit, hein? De cozinha, mas Kit Kit Tô aqui com vocês o Air Force Havaí, tá? Que ele vem aqui com essa camurça azul e o Air Force Japão, no caso o vermelho Tem mais dois Air Forces em colaboração com a Kit, que são o Air Force Paris E o Air Force Knicks, que é o Air Force New York Então encontra as roupas e os tênis, as collabs que eles fazem e as próprias roupas deles aqui no Brasil, tá? Obviamente você vai encontrar em revendedores e você tem que trazer dos Estados Unidos pra cá Tem que achar um redirecionador, etc, que foi o que eu fiz E os preços deles são altos, tá? De revenda Chega a bater, eu não lembro o valor que eu trouxe, mas chega a bater aí de R$4.000 a R$6.000 Air Force São bem valorizados lá fora, mas a única diferença desses dois, tá? É porque um é camurça azul e outro é camurça vermelha O New York, provavelmente eu coloquei uma foto aí, vocês viram que tem um negocinho aqui Eu até postei foto lá no meu Instagram, se você não viu, segue lá Vamos começar, tá? Aqui no painel lateral, como vocês podem ver, tem a marca escrita Ela é totalmente desenhada, kit E algo que eu achei bem diferente assim, mas chama uma atenção É o Swoosh da Nike aqui no caso, em azul E no outro caso, em vermelho Ele vem pra você passar com um cadarço normal, tá? Vem um cadarço normal de um Air Force Um extra lace que aqui no caso já foi passado, que tem aqui escrito kit com o logo da Nike Eu achei maravilhoso Vocês podem ver mais de perto, aqui do painel lateral que eu disse Tá? No caso, escrito kit E algo que eu achei totalmente diferente também Em vez do Nike, tem o kit, o Swoosh e o Air A camurça vai ser totalmente premium, tá? É um material, por isso, obviamente ele foi lançado aí, deve ter sido o retail de um Air Force normal Valorizou, né? Mas, meu, essa camurça aqui, ela tá maravilhosa, tá? Traz um contraste aqui E essa sola com a entressola não é toda branca, tá? Logo que eu fiquei um pouco incomodado, as caixas são de Air Force normal Eu achei que poderia vir algo mais... Chamativo, até pelo preço Mas, caixa normal de Air Force e tal, galera Nada! Uau! Vocês vão ver de diferente aqui, seria na língua mesmo, tá? Aqui tá kit e o Air Force Totalmente customizado E aqui kit com a bandeira do Japão, tá? No caso, como vocês podem ver Branca e o vermelho aqui no meio Até parece que é o filme It aqui quando eu vi Mas aí depois, agora que eu vi que é a bandeira do Japão Tá escrito kit Chegar mais de perto aqui pra vocês verem Meu, é um tênis totalmente premium, tá? Trago um tênis lá de fora Só me chamar lá no Instagram A gente cota Sem problema nenhum Mas, obviamente A gente chegando no valor Você fechando A gente fecha lá, né? Consigo trazer esses tênis aqui lá de fora Tem aí o redirecionador bacana Que eu não vou passar o contato, né? Você fale comigo, né? Pai! Tô trazendo tênis diferenciados pra vocês Tem mais aqui Tem mais outros reviews Espero que vocês tenham gostado É totalmente diferente do Air Force Vou tentar trazer o Air Force do Japão Não, o Japão tá aqui O Air Force Paris tá vindo New York já foi Infelizmente eu não tava nessa vibe De gravar vídeo pro YouTube Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você tá curtindo esse tipo de review de conteúdo Já se inscreve aí no canal Valeu! Bando de musica red Falou, falou e é nóis!